Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Tiago Lopes de Faria Pé trocado, perigo dobrado lá pelo lado esquerdo, todo mundo na boca do gol, o Bayer tenta responder, atenção fechado, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! É do Bayer de Munique! Bayer de Munique! Lucas Hernandes! Lucas Hernandes! O Stegen fez uma grande defesa pra falhar na sequência, escanteio cobrado lá pelo lado esquerdo, na pequenária, o Stegen não saiu! Quando decidiu sair, Lucas Hernandes antecipa a marcação, toca de cabeça, canto direito, baixo e na pelável, cheiro de artilheiro, faro do gol! Lucas Hernandes, você mexeu no placar, 21 às costas, 6 do segundo tempo! Bayer de Munique! Barça e Luna! Zero! Victor Roqueimba falhou a defesa de goleirão do Barça! É, o primeiro lance começou com a bela batida do Goretzka de fora da área, obrigou o Stegen a fazer uma defesaça e jogar a bola pra descanteio. Na cobrança, o Kimmich bateu no primeiro pau, o Lucas Hernandes apareceu ali, não achei muita falha não, achei que o Lucas Hernandes invadiu sozinho ali, sem marcação de zagueiro nenhum. O Stegen não teve nem muito tempo pra sair do gol, né? Batida no primeiro pau, cabeceou, antecipou todo mundo, estufou as redes do Barcelona. Agora, Bayer 1, Barcelona zero. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui! Sané recebeu cara a cara com o goleiro, vai marcar! Carimbou! 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 Goooooooool! Edu Bayer! Bayer de Munique! Leroy! Sané! Leroy! Sané! Acabei de falar que o jogo tinha mudado, que a bola era do Bayer. Na direita, Masaori deixou com o Muziala. O Muziala achou o Sané passando na meia, num buraco que tinha no meio da defesa do Barça. Ele invadiu, aqui é comigo, eu vou caminhando. Um latifúndio pra Sané. Cara a cara com o Stegen, hein? Dá um tapa de direita, desloca o goleiro. Ela entra, mansa, mansa, mansa. No canto direito, baixo do goleiro. Cheiro de artilheiro, faro do goleiro Sané. Dez as costas, você mexeu no placar, amplia! Bayer de Munique! Dois! Barcelona! Zero ao, meu caro Vitor! Roquemba! Mudou o jogo, Vitor. Mudou o jogo, bela jogada trabalhada do Bayer. Uma arrancada ali pro campo de ataque. Como sei bem disso, o Muziala disparou, disparou. O Sané atacou o espaço vazio, recebeu do Muziala. Só invadiu a área. Tocou na saída do Teres Tregnick. Entrou devagarzinho com o requinjo, com o Andádio, com o Denda, correu atrás da bola. Mas nada pôde fazer. Bayer 2, Barcelona 0. É, Thiago, dá pra mudar de novo o placar aí? Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui!